Olá meus amigos, aqui é o Coelho no Japão e hoje eu trago pra vocês um podcast que eu participei na semana passada, o episódio 34 da Rádio Barril. Neste episódio discutimos algumas previsões sobre a E3 da Nintendo 2018 e o legal é que algumas coisas que eu falei já estão se mostrando realidade aí com os rumores que estão saindo. Eu queria deixar bem claro que esses rumores saíram depois da gravação desse podcast. Outra mensagem pra vocês é que este podcast não substitui o vídeo bombástico de previsões que eu vou trazer pra vocês nos próximos 2 ou 3 dias aqui no canal, então fiquem ligados galera que esse vídeo vai ser realmente irado. Espero que gostem da edição de hoje, esse podcast eu realmente considero de qualidade e é totalmente feito e editado pelo Homem Barril, os links do canal da Rádio Barril vão estar todos na descrição. Então meus amigos, muito obrigado por estarem aqui e ouvirem, vocês são demais e sem mais delongas que comece o bate-papo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Barril, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Heraldo, também conhecido como o Homem Barril, falo diretamente da cidade de Salvador, Bahia e sejam todos bem-vindos à Rádio Barril, o rádio na qual vocês ficam sintonizados e antenados em tudo que rola no mundo dos games. E galera, nessa 32ª edição da Rádio Barril, que é uma edição especial, eu tenho aqui como convidado dois grandes amigos meus, que é o Coelho, diretamente do Japão, e o Danilo Veloso, que fala da cidade de São Paulo. Coelho, se apresenta aí pra nossos ouvintes. Olá meus amigos, aqui é o Coelho no Japão, tudo bem com vocês? Muito obrigado por estarem aqui assistindo. Aí é de manhã no Brasil, aqui no Japão já tá de noite, né, na terra do sol nascente. Então eu queria agradecer muito ao Barrilzeira pelo convite, muito obrigado. E eu queria apresentar o outro integrante aqui desse bate-papo irado que a gente vai ter hoje, que é o Danilo. Fala aí Danilo. Fala ouvintes da Rádio Barril, um prazer imenso estar aqui, ao lado desses dois gigantes aí da comunidade gamer brasileira. O Barril com aquela varinha pra orquestrar tudo que ele faz, esse podcast não tinha como dar errado. E ao Coelho também, que parabéns Coelho pelo conteúdo que você tem criado aí nos últimos anos, né, porque é muita qualidade, cara, é muita coisa bacana. E pra quem gosta da Nintendo e gosta de videogame, cara, não tem como não seguir vocês dois aí. E ao Grupo Barrilzeira também no Facebook, é uma honra pra mim estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo aí o Danilo e o Coelho. Então espero que vocês curtam o bate-papo e a galera também. E galerinha, nessa 32ª edição da Rádio Barril, vamos falar aqui sobre as nossas expectativas da E3 da Nintendo. Estamos aí há poucos dias da maior feira de games do mundo, então a gente vai falar sobre as nossas expectativas para E3 da Nintendo. Vamos falar um pouco sobre o anúncio aí do Pokémon Let's Go, que foi anunciado há poucos dias. Vamos falar também aqui o que a gente acha que deve acontecer nesse E3 da Nintendo, se vai ter alguma surpresa, se vai nos surpreender ou não. E vamos falar sobre essas e outras coisas nessa 32ª edição da Rádio Barril. É 3 de 2018, estamos aí há poucos dias da maior feira do mundo dos games. E a Nintendo, que diga-se de passagem, vai ter uma agenda bastante cheia para a E3, onde ela vai ter o campeonato de Splatoon 2, vai ter o campeonato de Smash, vai ter a apresentação de vídeo, que é a apresentação que está sendo muito aguardada pela comunidade nintendista, que é referente ao Nintendo Direct especial da E3. Depois vai ter a Treehouse e vai ter muita coisa aí para a Nintendo. Coelho, eu queria saber de você o seguinte, como é que estão as suas expectativas aí para a E3 da Nintendo de modo geral, uma vez que a Nintendo surpreendeu a todos nós, onde ela anunciou há poucos dias aí o Pokémon Let's Go. Mas como é que estão as suas expectativas para a E3 aí da Nintendo? Olha, esse ano minhas expectativas estão sinistras, Barrilzeiro. Quem está acompanhando aí o canal Coelho no Japão sabe a expectativa que eu estou criando para o vídeo de previsões, né, que eu vou fazer, aliás, cara, esse vídeo, vocês vão dar risada agora que começar esse vídeo. Mas a Nintendo falou que elas querem vender 20 milhões de Switch esse ano fiscal ainda, né, que acaba lá em abril e, por enquanto, na primeira metade do ano, a gente não viu ela colocando todos os esforços dela, não é mesmo? E a Nintendo aí falou que a E3 dela desse ano vai ser focada no ano de 2018. Então, se eles querem vender 20 milhões de Nintendo Switch, Barrilzeira pode apostar que eles vão metralhar a gente de anúncio maneiro, cara. Eu estou com uma expectativa bem alta para a E3 desse ano e, com algumas ressalvas, eu acho que não vai ter algumas coisas que o pessoal está esperando e a gente conversa mais um pouquinho mais para frente, mas a minha expectativa está alta, eu acho que a Nintendo vai ter muita coisa que vai explodir a cabeça da galera. Eu confesso, Coelho, que eu estava com muito medo da E3 da Nintendo, porque, assim, primeiro, a Nintendo é uma empresa que, historicamente falando, eu me decepciono muito quando eu espero demais da Nintendo. E, particularmente, esse ano, a Nintendo está um pouco, assim, devagar, para não dizer outra coisa, porque a gente só teve de relevante o esporte dos jogos que veio para o Wii U, teve também o Kirby e nada foi falado de Metroid, de Bayonetta, até o Yoshi, que eu achava que iria ser lançado no início do ano, ainda não foi nem sequer mostrado mais uma gameplay ou coisa do tipo. Então, assim, eu estava com muito pé atrás referente ao SE3 da Nintendo. Eu confesso que o meu medo diminuiu bastante depois do anúncio do Pokémon GO, que a Nintendo acabou surpreendendo todo mundo. Mas, Danilo, como é que estão as suas expectativas aí, de modo geral, para o SE3 da Nintendo? Olha, Bahia, eu confesso que se você me perguntasse isso há dois meses, eu estaria com uma mentalidade totalmente diferente. Esse anúncio do Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, ele mudou muito as minhas expectativas em si, assim. E, assim, cara, está difícil, eu já entrei no treino do hype, já desci, eu já fiquei triste, já fiquei com medo, e agora eu já estou com as minhas expectativas, acho que, um pouco mais alinhadas para a SE3. Os primeiros seis meses do ano realmente foram um pouco mais fracos aí. A gente fala primeiros seis meses do ano, mas para a Nintendo ainda não é o ano fiscal dela. Então, para a gente, foi fraco devido aos portes que teve, Kirby, mas, assim, fraco para quem não teve Wii U. Eu tive Wii U e eu não joguei, por exemplo, o Bayonetta 1, o Bayonetta 2. Então, todos esses anúncios, esses portes que aconteceram, até mesmo o Tropical Freeze, eu não joguei no meu Wii U. Eu peguei o Wii U muito no final já da geração dele. Joguei o Wind Waker, joguei o Tio Alliant Prizes HD, Star Fox Zero, Yoshi Woolly World. Joguei os jogos do Mario, do Wii, que foram dois, achou três. Foram dois, se eu não me engano. E, enfim, cara, joguei, assim, diversos jogos no Wii U, mas esses especificamente, não sei se por sorte ou não, eu não joguei. Então, quando eu peguei o Nintendo Switch e eu soube desses portes para esse ano, para mim foi um ano muito bom. Eu não consegui acompanhar todos os jogos que eu gostaria de ter comprado nesses primeiros meses no meu Nintendo Switch. E olha que eu comprei jogo para caramba, cara. Então, assim, para mim não foi nada ruim. Mas eu entendo que vocês dizem que, na verdade, não teve, na verdade, nenhum System Seller, né, nesse começo de ano. Então, assim, a E3, ela tem que ser muito agressiva. A Nintendo vai ter que ser muito agressiva para apresentar, se não for jogos para 2018, pelo menos anunciar muita coisa para 2019. Porque foi o que o Coelho falou. Se a Nintendo quer vender 20 milhões, que nem o Coelho disse agora há pouco, e é verdade, né, ela já anunciou isso, eu acho que ela está um pouco atrasada. Ela está um pouco atrasada nesse sentido. Então, eu acho que ela vai ter que ser agressiva. Não é muito as minhas expectativas, mas é o que eu acho que a Nintendo deveria fazer como estratégia para essa E3. Bem, antes de a gente adentrar aqui e falar sobre a E3, propriamente dito, da Nintendo, Coelho, a gente tem que dar um destaque aqui ao Pokémon Let's Go, né? Como eu citei no começo, e o Danilo até meio que fez uma referência aí falando sobre os 20 milhões de unidades que a Nintendo pretende vender. Não dá para negar, Coelho, que esse anúncio que foi feito do Pokémon Let's Go aumentou o hype para a E3 da Nintendo. É inevitável, não é? Cara, Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee explodiram a internet, né? Em diferentes formas, né, Barruseira? E Danilo, cara, você vê a comunidade que não joga Pokémon há muito tempo, extremamente animada. Meu Deus, vou comprar Switch. Eu vi muitos amigos meus, na época em que eu trabalhava na Globo.com, me marcando nos posts. Cara, você viu isso? Nossa, agora eu preciso de um Switch. E eu vi muito a galera do Pokémon Go, né, que ficou ensandecida também. É louco, né, obviamente, porque tem muita gente jogando Pokémon Go ainda. Eu já comentei sobre isso em uns vídeos aqui no Japão. E a galera que é core gamer, né, que não gosta muito de Pokémon Go ficou muito com o pé atrás. E tem gente que ficou raivosa. Então, ele definitivamente, esse anúncio foi um anúncio que extraiu uma reação das pessoas. Todo mundo tem uma opinião sobre esse jogo. Ninguém deixou passar despercebido, né? Especialmente que eles colocaram aquele Pokémon Minecraft ali antes. Foi muito bem pensado nesse anúncio da Nintendo. Você vê que eles fizeram de propósito. Primeiro, eles mostraram aquele Pokémon Minecraft lá, pra galera ficar tipo... Tá, ok. Eles sabiam que ninguém ia ligar muito praquilo e, assim, esquecer, né, logo em seguida. Então, era um anúncio que ia lançar naquele mesmo dia, legalzinho e tal. Aí, puf, pularam pro anúncio do grande jogo do Nintendo Switch, que vai unir os mundos, né? Vai trazer a galera que gosta de Pokémon, né, no console. É a primeira experiência de grande, né, porte de Pokémon pra console, que é um RPG de verdade. Então, isso é o suficiente pra chamar a atenção de todo mundo que gosta de Pokémon, né? Mesmo os que tão raivosos... Menos os que tão raivosos aí, né? Mas, todo mundo que gosta bastante, assim, de Pokémon, com certeza ficou interessado de, pelo menos, querer testar o jogo, né? E atraiu muito a galera do Pokémon GO. Então, se a Nintendo tem uma estratégia de, com outros jogos, trazer a galera do Nintendo 3DS pro Switch, com esse jogo, né, eles tão trazendo a galera do smartphone pro Nintendo Switch, né? Então, eu acredito que a Nintendo vai fazer muito isso esse ano. E esse anúncio do Pokémon foi muito interessante por causa disso. E aí, pra galera que ficou muito preocupada, eles já fecharam falando Calma, olha só, ano que vem vai vir a nova geração, a geração 8. Então, eles fizeram muito bem pensar nesse anúncio do Pokémon, foi perfeito. Deixou todo mundo feliz, de alguma forma, né? Tranquilizou a galera que ficou com raiva, animou a galera que tá ansiosa por um Pokémon e deu um petisco ali pra galera que quer muito jogar agora, né? Que lançou aquele joguinho free aí, disponível logo em seguida, né? Então, foi muito interessante esse anúncio aí de Pokémon, cara. E na E3 aí, o que é que vocês acham que a Nintendo deve mostrar? Eu sei que o Poeira ainda vai fazer um vídeo de previsão, dando um espetáculo dele. E a gente também já sabe que a Nintendo está devendo alguns jogos que ela mostrou e anunciou ano passado. Jogos como Metroid Prime 4, Bayonetta 3, o próprio Smash Bros. Que foi anunciado recentemente, se eu não me engano, acho que na última Direct, ou na penúltima, não tô lembrado. Tem o Yoshi, tem o Fire Emblem. Na sua opinião aí, Coelho, o que é que a Nintendo deve mostrar de novidade aí na apresentação de vídeo? Que é a grande cereja do bolo, que a galera tá no hype pra querer assistir e acompanhar lá na E3, não é? Olha, você ouviu que eu acabei de comentar que eles estão trazendo a galera do Mobile, né? Através desse Pokémon Let's Go. E eu acho que eles escolheram muito bem o momento pra fazer isso. Eu acho que esse ano a gente vai ver a Nintendo trazer jogos que têm um grande impacto tanto no Mobile quanto no 3DS. Então a gente vai ver aí Fire Emblem, que foi um dos jogos que mais fizeram sucesso da Nintendo aí no Mobile, né? E é uma das principais franquias do 3DS vindo pro Nintendo Switch esse ano. Então a gente sabe que ele tá anunciado, mas não sabe nada dele. A gente vai ver aí Pokémon, que é a referência pros jogos portáteis da Nintendo e fez uma explosão no mundo inteiro, né? No Mobile também, vindo pra Nintendo Switch. Agora, o que mais que a Nintendo tem bombando aí no Mobile que pode vir pra Nintendo Switch? Animal Crossing, que é também um desses jogos que tá bombando nos celulares e também são referências no 3DS. Então eu acho que a Nintendo tá querendo migrar essa galera, né? Que tá vindo aí do 3DS pro Nintendo Switch e também a galera do Mobile. E pra atender o pedido delas, né? Apesar da Nintendo ter falado que eles não vão fazer isso nos Estados Unidos, a minha aposta é que eles vão sim colocar um... Uma forma do Nintendo Switch que você precise jogar só no portátil, né? Que você não precise dar dó, que vai ter um preço um pouco mais baixo pra atender essa demanda dessa galera toda que tá vindo de videogames que não são consoles de televisão, né? Então eu tenho bastante expectativa em relação a isso e eu acho que a Nintendo vai sim anunciar uma coisa pra atender os fãs de cada uma das suas principais franquias. Então temos aí já Super Smash Brothers, que vai ser o grande destaque, já temos Pokémon, já temos aí o Animal Crossing que eu acabei de falar que eu acho que vai acontecer. E eu acho que eles vão trazer também uma palhinha a mais de Zelda, que vai ser no formato de mais um do Zelda HD, que vai ser o Skyward Sword HD. Eles vão trazer uma palhinha aí de Mario também, pra não deixar Mario passar em branco na forma de uma DLC pra Super Mario Odyssey. Eu acho que eles vão trazer uma palhinha também de Metroid, já que Metroid não chega esse ano, eles já vão querendo introduzir as pessoas do Switch pra Metroid. Tem rumores falando que vai ser na forma do Metroid Prime Trilogy e é o que faz mais sentido, mas a minha aposta na verdade é pra um port mesmo do Metroid Samus Returns que saiu pro 3DS e encaixa nessa coisa aí que eu tô falando. Então a minha expectativa é que a Nintendo vai colocar um pouco de cada uma das suas principais franquias nessa E3 e vai deixar todo mundo satisfeito por causa disso, dando o grande destaque na franquia que une todas, né, a franquia que é a Super Smash Brothers. E você, Zidane Nino? Olha, meu rei, eu tô com um coelho. Eu acho que a Nintendo tem que aproveitar E3 2018 pra fazer o que ela fez nas últimas duas, né, montar um cenário ali com bastante coisa temática do game principal ou de uma parte de um game que ela quer. Eu acho que esse ano encaixa muito bem a questão do Pokémon e do Animal Crossing, então se ela conseguir montar lá algo que a pessoa se sinta imersa naquele mundo, no cenário, em volta lá na feira, eu acho que vai ser sensacional. Espero ver isso porque essa parte de assistir também é legal. Eu lembro que quando ela montou aquele lugar enorme pro Breath of the Wild, até mesmo os painéis ali no ano passado pra Super Mario Odyssey, aquilo foi muito legal. Então, assim, a Nintendo, ela sempre usou os seus jogos de celular mobile, que nem o coelho mencionou, pra fazer mais propaganda às suas franquias, né, do que propriamente vender. Apesar de que ela conseguiu vender bastante, principalmente no Fire Emblem Heroes, né. E, cara, assim, por quê? Porque a molecada nova, você vai no shopping, você vê a molecadinha nova pegando o celular do pai, baixando o joguinho, então ela quer que essas pessoas novas que estão conhecendo o mundo dos games tenham contato com as franquias dela, pra trazer pro console principal dela. Então, eu acredito no Animal Crossing, sim. Eu não sou praticamente um grande fã de Animal Crossing, eu comprei pra 3DS o New Leaf, e, assim, pra mim falta alguma coisa naquele jogo, que é em questões de RPG, ou questões de alguma coisa de evolução, além de decorar casa ou fazer as atividades que você tem na vila. Então, eu espero que o Animal Crossing evolua um pouco pra esse lado. Eu, cara, eu acho que vai ter um foco um pouco também em Mario Tennis, que vai se lançar agora no mês que vem, que é praticamente o mês da E3, então ela vai dar um foco no Mario Tennis. E eu acho que ela vai deixar alguns stands com a Pokéball Plus, que aquilo, cara, foi uma tacada de mestre. Quem me segue no Twitter viu eu colocando que tacada de mestre que foi aquilo, cara. Você vai ter uma Pokébola ali na sua mão com o Rumble HD, cara. Você vai sentir quando você captura o Pokémon lá dentro, você vai conseguir controlar. Aquilo ali, se começar a lançar diversos tipos de Pokébolas, como existem nos jogos do Pokémon, aquilo vai vender, vai faltar plástico, cara, que nem costumam dizer, né. Porque aquilo foi uma jogada sensacional. E o marketing da Nintendo tá impecável, cara, tanto pra Z3 quanto no estilo de apresentação dos jogos. Você vê que o último trailer do Pokémon, Let's Go, foi impecável. Eles conseguiram apresentar a ideia do jogo de uma maneira simples, convidativa. E ela tá preparando toda essa base. Eu queria ver também, cara, o Star Fox. O jogo do Star Fox novo tem um rumor aí que tá acontecendo, que tá explodindo, que é um Star Fox na pegada meio de Kong Race, que lembra alguns elementos ali de F-Zero. Então eu espero ver algo se concretizando com relação a isso. Agora, pra mim, a E3 tem que terminar da seguinte forma. Koizumi vai estar apresentando provavelmente a E3. E aí ele diz assim, agora temos o último jogo para apresentar, uma última novidade. E aí aparece o trailer de Metroid 4. Coisa rápida, coisa de 20, 30 segundos. Algumas imagens, gameplay ou não, não sei. Mas tem que mostrar, pelo menos, a identidade visual da Samus. Porque eu quero que seja igual ao que vai ser apresentado no Smash Bros. Eu quero que o pessoal que tá assistindo aquilo tenha a identidade da Samus apresentada ali naquele trailer. E aí depois, no final, quando todo mundo acha que acabou, vem lá. Super Metroid Trilogy em HD pro Switch. Aí você escuta aquela gritaria, tudo fica escuro. É o fim da E3. Isso pra mim vai ser perfeito, cara. Eu particularmente espero que Metroid Prime 4 apareça nessa E3. Pelo menos uma gameplay. Porque foi mostrado ano passado. Nada mais foi dito. Houve até um rumor no início do ano, dizendo que a Nintendo da Noruega, se eu não tô enganado. Tinha confirmado que tanto o Metroid Prime 4 quanto o Bayonetta 3 iriam ser lançados esse ano. Eu não acredito mais nisso, porque a gente já tá na metade do ano. Nada mais foi dito. A gente vai ter E3. Então, eu acho que é muito pouco tempo pra você fazer o marketing pra dois jogos que não tem o peso que uma franquia do Mario, do Zelda, do King Kong tem. Então, eu acredito que Metroid Prime 4 e Bayonetta 3 estejam nessa E3 da Nintendo, porque é importante. Eu espero também que outros jogos como Fire Emblem e Yoshi também apareçam nessa E3 e sejam também lançados esse ano. A gente sabe que já tem Pokémon, a gente sabe que tem Smash Bros. e que o segundo semestre da Nintendo vai ser muito forte. Mas o que eu quero saber de vocês é o seguinte. E Third Party, que é o grande calcanhar de Aquiles da Nintendo. Vocês acham que vão aparecer algum jogo de peso de Third Party pra Nintendo? Lembrando que recentemente a gente teve a ducha de água fria do adiamento aí do Dark Souls. Vocês acreditam que deve aparecer o quê de Third Party nesse E3 da Nintendo? Lembrando que essa apresentação de vídeo, se eu não tô enganado, só vai ter 30 minutos de duração. Então, qual seria o chute de vocês aí pra jogo de Third Party? Bem lembrado, Barril, você citou aí o Yoshi. Eu também gostaria de ter falado dele e acabei esquecendo. É um jogo que tá praticamente pronto, né, cara? Inclusive, a Nintendo apresentou lá no canal do YouTube dela, no Nintendo Minute. Lá ela já teve até gameplay desse jogo do Yoshi, cara. Só tá faltando o anúncio e a data de lançamento, cara. Com relação a Third Party, cara, assim, eu acho que a Ubisoft fez um trabalho impecável também com Mario Plus Rabbids lá. Aí, cara, vendeu muito, foi muito bem aceito pela comunidade nintendista, assim, ainda mais na vida inicial do console, ali, no início da vida do console. E eu espero que ela tenha uma segunda tacada aí, tá? Tá faltando aí um Assassin's Creed, tá faltando algum jogo. A Ubisoft, ela sempre, ela sempre suportou bastante a Nintendo nos consoles, né? Não foi diferente no Wii U e eu queria que no Switch ela continuasse com isso. É, a Bethesda vive um caso de amor com o Switch aí, com a Nintendo, né? E eu queria ver alguma coisa dela. Tá na moda, realmente, que nem você disse, lançar os jogos do Nintendo Switch muito depois do lançamento pras outras plataformas. Eu não sei, cara, se a Bethesda vai lançar, vai anunciar um Rage pro Switch, mesmo no trailer não tendo. Não dá mais pra duvidar de nada, né? O Fallout agora que estão comentando que vai ter. Eu, particularmente, não gosto de Fallout, mas pra quem gosta é um prato cheio. E um jogo, são dois jogos, third party, que eu gostaria muito de ver sair três anunciando-os pro Switch. Um é o Diablo 3. Eu não engoli até agora, cara, o que a Blizzard fez, cara, no Twitter dela. Colocou aquele, aquela luzinha com a cara do Diablo, cara, que acende e apaga, como fazendo alusão ao Switch. Até agora isso não desceu na minha garganta. Eu tô esperando esse anúncio faz tempo, porque, veja vocês, a Diablo 3 é um jogo praticamente ali que não tem mais um apelo de venda, não gera mais tanta renda, né, pra Blizzard. Que nem o Overwatch ou outras franquias. Eu quero ver isso. A Blizzard sempre suportou, né, no Nintendo 64, quantas horas eu não passei jogando lá StarCraft com o meu irmão. Então, assim, eu quero ver um apoio da Blizzard, cara. Se não for com o Diablo, que seja pelo menos com o Overwatch, cara. A gente precisa de um apoio nesse sentido. E eu quero, cara, um Wave Race 2. Eu sei que tem rumores, as desenvolvedoras já disseram que querem fazer um Wave Race 2. Eu quero que tenha algum trailer, alguma coisa falando de Wave Race 2, cara. E você, Coelho, manda pra gente o que você espera. Danilo tocou numa empresa que faz parte das quatro grandes empresas third parties que vão fazer o nome da Nintendo na E3, na minha opinião. Então, eu acho que tem quatro nomes que vão marcar a E3 da Nintendo nesse ano e vão fazer a gente esquecer um pouco que a Nintendo tem problemas com third parties, né. O nome delas são Bandinâmico, Ubisoft, Epic Games e Activision. Então, cada uma delas eu acho que vai vir com alguma bombinha aí pra gente se animar, né. Começando pela Activision que eu acho que finalmente vai confirmar o Spyro Trilogy, aquela trilogia do dragãozinho Spyro, né, pra Nintendo Switch. Tá faltando só o Nintendo Switch ser anunciado nisso aí, é muito estranho. E, assim, a gente vai pegar na nostalgia, né, junto com o Crash vindo aí e a galera vai ficar feliz com esse anúncio aí. A outra empresa é a Epic Games, né, que vai vir trazendo uma super bomba pro Nintendo Switch no formato de Fortnite. Fortnite já tem pra todas as plataformas que você consegue imaginar na sua vida e ele roda justamente numa engine que já é conhecida por rodar muito bem no Nintendo Switch. Então, não tem motivo pra não ser anunciado. Eu acho que eles estão só esperando o momento bombástico pra anunciar pro Nintendo Switch, né. A Nintendo deve querer mostrar pra todo mundo um jogo, né, tão famoso, tão de peso vindo aí pro Nintendo Switch. E eu acho que vai roubar bastante a cena. E aí, finalmente, vamos vir a Bandai Namco com dois anúncios, né. Finalmente, o Dragon Ball FighterZ, que tá todo mundo esperando. Pô, vem logo pro Nintendo Switch, anuncia logo o Bandai Namco de alguma forma aí pro suitão. E o jogo da franquia Teus Off, né, aquela franquia de RPG da Bandai Namco que todo mundo adora muito. Então, eu acredito que eles vão anunciar duas coisas legais aí, porque eles têm uma relação muito boa com a Nintendo. E fechando a Ubisoft não com um jogo conhecido. Mas com alguma franquia nova pra Nintendo. Alguma nova IP, né, assim como eles vêm sempre fazendo, né, nos últimos videogames da Nintendo. Com um suporte bem legal de uma IP nova aí. E eu acho que tá faltando esse lado da Ubisoft aí com a Nintendo. Eu acho que agora é o momento certo pra ela anunciar. Então, eu acredito que essas quatro empresas vão fazer o nome das third parties pro Switch nessa E3. Mas indo agora aqui pra parte de final do nosso bate-papo, queria saber de vocês se na E3 vai ter alguma surpresa. Tanto na parte de hardware, quanto na parte de software de jogo. A gente sabe que recentemente o Nintendo Switch tá sendo vendido sem a DOC no Japão. Vocês acreditam que isso já é um indício de que nessa E3 a Nintendo possa anunciar um Switch Pocket, ou então um modelo novo de Nintendo Switch? E sobre jogo, vocês acham que deve ter algum jogo novo que ninguém esteja esperando? Porque ano passado, a grande surpresa foi Metroid Prime 4 e Pokémon. E esse ano, vocês acham que pode vir alguma surpresa referente a hardware e referente a software? Barrezeira, pra te responder, primeiro eu quero discordar de uma coisa que você disse lá atrás, né. Você falou que faz tempo que a gente ouviu de Metroid Prime 4. E você acredita que agora é o momento certo pra eles falarem disso. Bem, você lembra que o Fire Emblem, pra Nintendo Switch, foi anunciado praticamente no anúncio do console. E já passou mais de um ano, a gente não ouviu mais nada desse jogo. Então, eu não acho que isso é uma regra pra Nintendo poder trazer isso aí, tá? Agora, eu comentei ali atrás que eu achava que a Nintendo ia trazer um novo hardware aí, uma coisa mais barata. Não um novo hardware, né, mas um pacote mais barato pra atender a galera que quer jogar no portátil apenas. Mas eu não acho que é o momento da E3 anunciar isso, não. Eu acho que a Nintendo vai anunciar isso mais pro final do ano. Por enquanto, o momento da E3, né, é aquele momento do super hype. Então, eles não precisam de um produto um pouco mais barato pra convencer as pessoas de comprarem, né. Eles vão convencer as pessoas de comprarem por causa dos jogos. Então, eu não acho que as grandes surpresas que a gente vai ver da Nintendo tem a ver com hardware ou com alguma IP nova. Eu acho que a Nintendo se estabeleceu, né, no ano passado com as suas maiores franquias, né, que Mario e Zelda vindo arrasando quarteirões aí. E esse ano ela vai se estabelecer com as suas outras franquias que também são muito grandes. Mas eu acho que a Nintendo vai deixar pro ano que vem alguma coisa nova. Então, eu espero ver aí franquias menores da Nintendo, como a gente já vem vendo aí com o Mario Tennis, né. Eu espero que a gente veja o Animal Crossing. A gente vai ver o Fire Emblem, que é muito grande. O Smash. Já tem coisa demais, entendeu? A Nintendo não precisa anunciar tudo no E3. Mas eu acho que uma última coisa que ela vai anunciar vai ser Pikmin 4. Então, essa vai ser a coisa aí que é a semi-surpresa que eu tô esperando, porque é um jogo que a gente sabe que ele tá praticamente pronto, desde que o Nintendo Switch nem tinha sido lançado ainda, né. Mas ninguém tá falando dele. Animal Crossing, pelo menos, as pessoas estão falando por causa do mobile. Mas ninguém tá falando de Pikmin. Então, eu acho que se tiver uma surpresa vai ser essa. Eu acho que a Nintendo, na verdade, em termos de hardware, vai manter o padrão, não vai lançar nada novo, a não ser um kit novo aí de Nintendo Labo. Eu não sei se isso é considerado hardware também. Acho que sim, né, porque as pessoas têm um pouco de preconceito por ser papelão. Eu acho que a Nintendo tem que vir com um kit novo do Nintendo Labo. Com alguma coisa mais no nível daquele do robô. Ou você montar ali com papelão o seu próprio arcade. Alguma coisa mais voltada ali pra nostalgia, né. Eu espero que isso saia. Isso vai ser uma boa surpresa pro pessoal. Cara, e eu concordo com o que o Coelho falou. No primeiro ano, a Nintendo tava desesperada por reconquistar todo aquele mercado que ela tava perdendo, né, cara. Vindo de um console, de um sistema falido, que era o Wii U. Então, ela fez uma aposta do All In, né, cara. Ela pôs lá as duas maiores franquias. Anunciou que ia ter tudo. Pokémon, Metroid, falou de tudo. Só mostrou a logo lá, cara. O desespero era tão grande da Nintendo em querer fazer aquilo dar certo. Que fizeram até, ó, vai ter Pokémon. De boca, sim. O presidente falou, vai ter Pokémon. Então, cara, eram outros tempos no ano passado. Agora que o Switch já se provou ser um sucesso, ela vai agora lançar devagarinho as próximas franquias dela, doses homeopáticas. E eu espero, assim, que venha um novo Mario Maker, cara. Isso pra mim vai ser o software aí revelação, cara. Ela tem que mostrar um Mario Maker pro começo do ano que vem. Nos próximos, em janeiro, fevereiro e março de 2019, eu quero comprar um Mario Maker, cara. Nem que seja um port com coisas adicionais. Mas espero que venha um novo, né. Vamos ver. Eu queria muito que a Nintendo finalmente anunciasse um Mario Party. Eu acho que ia ser, pô, muito legal. Finalmente a gente poder jogar um Mario Party, né, num console de mesa. Porque os últimos têm saído pro 3DS, né. E o do Wii U foi bem legal, a gente se divertiu bastante lá em casa, apesar dele ter sido um dos mais mal avaliados. E Mario Party é muito divertido pra chamar os amigos. Então, eu espero esse anúncio aí que utilize bastante, né, as funcionalidades dos Joy-Cons, que são perfeitos pra isso. Então, eu queria muito realmente que a Nintendo fizesse isso. E, assim, eu acho que a S3 vai ser uma E3 que vai, de novo, decepcionar todo mundo, né. Porque agora, mais do que nunca... Antiga... Como é que era na época do Wii U, né. A galera ficava na esperança de a Nintendo anunciar alguma coisa que ia salvar o console, né. E a Nintendo realmente fez alguns anúncios, assim, que deveriam ter salvo o Wii U, mas o problema do Wii U era realmente outro, né. Por exemplo, eu não entendo até hoje como é que Mario Kart 8 não salvou o Wii U. Esse jogo maravilhoso, né. Esse Platon também que explodiu no mundo inteiro. Mas, enfim. Antigamente era assim, né. Era esperança. E todo mundo criava rumores e esperança de que ia ter algum anúncio muito fantástico. Agora o Switch tá numa posição tão boa que as pessoas estão confiantes de que vai ter esse anúncio. Eu passo além da esperança. Então, as pessoas acham que a Nintendo vai anunciar tudo agora nessa E3. Porque a E3 é o grande momento dos games e a Nintendo tem tudo pra poder anunciar as coisas. Porque ela tá num momento muito bom. Então, é agora mesmo a hora deles venderem os 20 milhões de Switch. E ele tem o dinheiro pra isso, tem o público pra isso. Vai vender, vai atrair tudo. E, ah, meu Deus do céu, vai chamar todos os jogos desse planeta. Mas a Nintendo precisa ter o que anunciar pro resto do ano, aos poucos, nos Nintendo Directs, né. Então, eu acho que apesar da Nintendo ter uma E3 excelente. Vai ficar um gostinho de amargo no pescoço das pessoas aí. Que tão esperando que a Nintendo vai realmente anunciar tudo que ela tem pra anunciar. A Nintendo, eu acho que vai segurar bastante coisa aí até o final do ano. Então, eu tô pensando bem o que eu vou prever aí por causa disso, né. Porque eu acho que eles vão se focar no Smash e eu acho que eles não podem tirar tanto assim o foco de Smash com outros anúncios bombásticos, né. Por isso que eu acho que eles vão falar das coisas que a gente já sabe e, de repente, algumas coisas menores e realmente deixar o spotlight aí pro Smash. Então, eu acho que é bom entrar nesse E3 com essa mentalidade. A Nintendo realmente tem muito o que apresentar, mas eles não vão gastar todos os cartuchos dele agora direto na E3. É, a Nintendo já confirmou que nessa E3 ela vai se focar em jogos que vão ser lançados pra esse ano. Então, eu espero que a Nintendo faça uma ótima E3, que ela possa surpreender. Eu tendo a me decepcionar bastante, porque eu espero muito da Nintendo devido a própria história que ela tem aí no mundo dos games. Então, eu espero que ela mostre pelo menos um ou dois jogos que vai ser lançado em 2019. Quem sabe um Luigi's Mansion 3, quem sabe um Pikmi 4. E na questão de hardware, eu também acho difícil, porque em time que tá ganhando não se mexe, né. Como se diz o ditado popular. Muito bem galera, estamos chegando ao final aí, a mais uma edição da Rádio Barril. A Rádio Barril na qual vocês ficam sintonizados e atenados em tudo que acontece aí no mundo dos games. A Rádio Barril teve um pequeno hiato, porque eu estava e ainda estou sem tempo, várias coisas pra fazer. Mas sempre que puder e der, vai ter a edição nova aí da Rádio Barril. Eu quero agradecer aos novos ouvintes que ouviram essa edição da Rádio Barril. Em especial, os ouvintes aí do canal do Coelho no Japão. Que essa edição da Rádio Barril vai estar disponível lá também no canal do Coelho. E não posso deixar de agradecer aqui aos dois convidados, que são dois grandes amigos meus. Que é o Coelho, diretamente lá do Japão, e o Danilo Veloso. Coelho, se despede aí dos nossos ouvintes. Meus amigos, muito obrigado por terem ouvido aqui essa Rádio Barril. Esse é o primeiro formato de podcast que a gente traz aqui pro canal, né, através da Rádio Barril. Então, meus amigos, vocês que acompanham aqui a gente, enfim, sempre estão batendo papos aqui. Por favor, deixe nos comentários de vocês, né, pra gente poder conversar lá. E dê uma passada lá na Rádio Barril, vê o que vocês acham. A qualidade do podcast do Barril, eu realmente acho muito boa. Ele estuda bastante pra poder fazer, né, os podcasts e cada assunto. Então, dê uma passada lá. E já vai deixando um likezinho aí, se inscreve no Coelho do Japão também, pra ficar por dentro das novidades aqui da Nintendo no Japão. E sempre participar daqueles bonuzinhos aqui no final do vídeo, né, que a gente coloca do cotidiano aqui no Japão. E esses unboxings malucos agora que eu tô fazendo realmente no meio da rua aqui no Japão, né, Barrilzeira, isso vai ficar bastante engraçado aí. Mas enfim, galera, muito obrigado por ter ouvido o Barril. Muito obrigado pela essa oportunidade, pelo Trabalheira de criar a pauta, de fazer a edição e de chamar pessoas muito legais e com ideias muito boas, né, que é o Danilo. Muito obrigado aí, Danilo, também, por você participar desse bate-papo muito legal. E passo a palavra pra você mesmo. Eu que agradeço, cara. Vocês dois são pessoas fantásticas, pessoas que eu conheci na internet, de seus amigos que eu tenho conhecido na comunidade aí. E, cara, muito obrigado, Barril. É um prazer estar aqui na Rádio Barril com vocês, cara. E vamos sacudir essa rádio aí e dizer que você tá de parabéns pelo seu trabalho aí. Eu mostro mesmo os podcasts. Coelho, obrigado também. Você é uma pessoa fantástica, cara. Tem tudo pra dar certo. Seu canal não para de crescer. E eu só vejo coisas boas aí nos seus conteúdos, cara. Quem gostaria de bater um papo comigo lá no Twitter? Eu posto bastante coisa, fico enchendo o saco do Amaury Jr., do Nintendo Dreaming, do Diego, do canal Digplay. Todo dia também perturbo o Koguma, o próprio Coelho. Então, assim, cara, se vocês gostam de bater um papo sobre a Nintendo, todo dia eu tô postando coisas legais lá. É Danilo Veloso, com dois Ls Danilo, e Veloso também com dois Ls e um Z. E é isso aí, pessoal. Obrigado por tudo e até a próxima. Agradeço mais uma vez a participação de vocês dois aqui nessa edição totalmente especial da Rádio Barrio. Vou deixar aqui, galera, no link da descrição, o canal do Coelho. Vou deixar também aqui o Twitter do Danilo, pra quem quiser seguir ele aí e trocar uma ideia sobre game. Vou deixar também aqui no link da descrição o grupo no Facebook chamado Barriozeira, Um grupo criado aí pelo meu amigo Caio, onde nesse grupo você encontra eu, o Coelho, o Danilo, o Koguma, o Mauro, o Diego, o Lepescué. Ou seja, a gangue toda tá lá nesse grupo. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais uma edição aí da Rádio Barrio. Forte abraço a todos e valeu. Um tapa na pata do Coelho pra dar sorte e valeu! Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço. E aí, meus amigos, olha só que interessante, né? Oh, caraca, passou um ônibus aqui. Ó o ônibus lá. Queria mostrar pra vocês isso aqui, olha só. Tá vendo? A gente tá no Subway, né? Aqui, no Subway aqui do Japão, olha que interessante. A gente vai na bancadinha ali e tem mangá. Você pode sentar aqui. Olha aqui, ó. Tá lendo aqui o ônibus. Olha que maneiro. Você pode ficar de boa aqui lendo seu mangazinho, comendo seu Subway. Maneiro, né? Só que no Japão, realmente, vai ter mangá no Subway, né? Lá no Brasil é tão visto como uma coisa ruim, né? As pessoas não entendem direito, acha meio escuro. Aqui faz parte. Aqui eles até botam por conveniência pra galera. Legal, né? Então, é isso aí. Dá um tchauzinho aí, amor. O nenenzinho. Né, meu filho? Te amo. Valeu, amigos. Até o próximo bônus.